Definitivamente, o tamanho não é documento. Você não tem absolutamente nenhuma chance contra mim. Tem 50% de chance de eu me divertir muito hoje. A CIDADE NO BRASIL Ah! Curto-circuito vai poder sair pra brincar? Hora da diversão! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Isso aí. Finalmente uma boa recompensa. Ah, estava muito apertado lá dentro. Hora de esticar as pernas um pouco. Não descansarei até que o mundo veja as coisas da forma que elas realmente são. Eu sou a noite. Tchau. 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 O professor chegou. Então que comece a... Tchau. 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 Os níveis de energia do meu anel estão bons. Vamos ao trabalho. O que temos aqui? Aposto que farei muito sucesso se eu fizer um programa com isso. O que é isso? 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 O que é isso?